Estamos de volta para falar agora que a floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e ações para conservar o bioma são importantes pelo papel fundamental dele na regulação do clima em todo o mundo. E um dos pilares para preservar a floresta em pé é o fortalecimento da bioeconomia, tema que tem aí diversos desafios. Um dos principais é a assistência técnica, um fato comprovado pelo Instituto Escolhas, organização não governamental que trabalha com estudos e análises sobre o desenvolvimento sustentável e os desafios socioambientais. A entidade divulgou recentemente um estudo chamado Assistência Técnica para a Bioeconomia na Amazônia, dos desafios à solução. Quem fala com a gente sobre esse assunto agora está aqui comigo no estúdio, é o Sérgio Leitão, que é diretor executivo do Instituto Escolha. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Obrigada a você por ter aceito e por ter se disponibilizado a vir até aqui ao nosso estúdio, para falar um pouquinho desse tema tão importante para a gente. E eu queria começar te perguntando então, falando que o estudo aborda essa necessidade de expandir a assistência técnica e a extensão rural ali para estimular a bioeconomia. A pesquisa de vocês foi feita em oito territórios da Amazônia e eu queria que você falasse um pouquinho de quais são essas regiões, de quantas pessoas foram ouvidas. Tá. Nós entrevistamos mais de 81 pessoas em diferentes partes da Amazônia, foram oito territórios. Eu posso citar aqui o Baixo Amazonas, que fica ali em Óbito e Alenquer, no Pará, Baixo Tocantins, no Pará, o Estuário Amazônico Amapaense, que pega a capital Macapá e o arquipélago ali do Bailin, a ilha do Marajó, o Médio Juruá, que pega ali parte do Acre, parte do Amazonas e o Médio Solimões. Então, o que a gente constatou ouvindo essas mais de 80 pessoas nesses oito territórios? Que é preciso que essa bioeconomia, que são os produtos da floresta e que dependem da floresta em pé, a bioeconomia acontece com a preservação da floresta. Ela é uma atividade econômica que se junta de maneira muito interessante com a proteção do meio ambiente. Essa bioeconomia precisa ser olhada como uma atividade que traz riqueza para o Brasil. Quando a gente constata que o Brasil, por meio dos produtos da Amazônia, participa de menos de 1% do comércio global, da pimenta do reino, do cacau, da castanha, num mercado de mais de 300 bilhões de dólares, a gente está perdendo dinheiro. A gente está deixando de fazer todas as coisas boas. Trazer dinheiro para o Brasil por meio das exportações, preservar a floresta amazônica e gerar uma renda para quem está lá. Então, o que o estudo mostra? O estudo mostra que é preciso, tal como a gente fez com a Embrapa, nós criamos uma poderosa agricultura porque a gente investiu. Ela não é fruto de um acaso. Ela é fruto de muito investimento, muito financiamento. O doutor Eliseu Alves, que foi fundamental na criação da Embrapa, criou essa mentalidade de a gente mandar os técnicos para fora para estudar. E a gente precisa fazer o mesmo com a bioeconomia, com as atividades da floresta em pé. É o que o estudo mostra. A assistência técnica é fundamental para trazer o retorno em produtividade e em todas as condições para uma boa produção. Tá certo. E vocês ali no estudo, vocês falam de alguns pontos que são mais críticos com relação à assistência técnica. Um deles é justamente a quantidade e disponibilidade de técnicos. Por que isso acontece? Porque, primeiro, a gente, de certo modo, desmobilizou toda a assistência técnica existente no país. Então, falta gente. Segundo, falta gente com conhecimento especializado dessas atividades. Porque se a gente já criou um conjunto de técnicos que olham para a pecuária, olham para a soja, olham para o plantio, por exemplo, do eucalipto, que é uma espécie exógica, e isso deu muito certo, e que bom para o país que deu certo, a gente precisa agora ter também essa geração, preparação de técnicos nas nossas universidades que entendam do manejo do cacau, do manejo do pescado do pirarucu, do manejo do açaí. Porque se a gente não fizer isso, o que está acontecendo na prática? Você pega, por exemplo, a Bolívia, que é um país vizinho ao Brasil, ela exporta mais a chamada castanha do Brasil do que o Brasil propriamente dito. Por quê? Porque a gente não tem os laboratórios que possam fazer a testagem dessa castanha para dizer que ela não tem nenhum problema do ponto de vista sanitário, que tem uma bactéria, a floxina, que se tiver, não se pode consumir. E como a gente não tem esses laboratórios, a gente produz a castanha aqui, mas ela é escoada via Bolívia, porque lá tem o laboratório para testagem. Então, sem querer desmerecer nenhum país, o Brasil que é tão grande, tão rico, que tem tanto financiamento, que tem uma embrapa, falta uma embrapa para a bioeconomia, falta um sebrae para a floresta. Então, acho que é isso que a gente precisa perceber a partir dos dados que foram reunidos e apresentados nesse estudo. Perfeito. Uma outra coisa importante que vocês citam também são os recursos disponíveis para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto também. Está faltando dinheiro para essa bioeconomia. A gente diz sempre que a bioeconomia, essa que mantém a floresta em pé, que gera renda para quem vive na floresta, que é tão importante para a regulação do clima. Hoje o Brasil tem uma importância fundamental no debate internacional sobre a questão do clima, exatamente pela existência da Amazônia. E quando a gente verifica que não existe o recurso, a gente se pergunta, mas falta dinheiro? Ou falta o dinheiro ir para essas atividades? Eu te diria que falta o dinheiro ir para essas atividades. O Instituto Escolhas mostrou num outro estudo, que só para a gente dar uma ideia, o Banco da Amazônia, que é o BASA, que fica lá em Belém, que tem como função exatamente apoiar atividades econômicas na Amazônia, ele tem 33 bilhões guardados no cofre, que é um dinheiro que todo ano ele recebe, porque é obrigatório essa passagem do recurso em função daquilo que está lá na Constituição, que é as regiões menos desenvolvidas do Brasil, vão receber as chamadas transferências constitucionais, e isso se faz por meio desses bancos de desenvolvimento. Você tem o BNDES, você tem o Banco do Nordeste lá na região Nordeste, você tem o BASA na Amazônia. Esse dinheiro vai todo ano, como o banco não consegue gastar, ele não pode devolver para o governo federal, não é feito aquilo que a gente chama de contingenciamento. Portanto, tem lá 33 bilhões de reais, e o estudo mostra a carência de técnicos, a carência de recursos. Como é que a gente deixa o dinheiro parado, se tem precisão dele ser feito o seu gasto em termos de investimento? Então, o Brasil tem uma hora que a gente perde para nós mesmos, porque a gente tem o dinheiro em casa e está passando necessidade. Que coisa absurda, né? É muito grave, é muito grave. Muito grave mesmo. Sérgio, muito obrigada por você ter vindo aqui ao nosso estúdio, foi um prazer conversar com você, eu já te convido para voltar, porque a nossa pauta tinha aqui outras perguntas, mas infelizmente a gente chegou ao fim do nosso tempo, mas justamente eu te convido realmente para voltar já em uma outra data, para a gente continuar falando desse assunto tão importante para o nosso desenvolvimento. Eu que te agradeço e queria deixar esse recado final. A bioeconomia faz bem para a floresta, faz bem para as comunidades que vivem na Amazônia e faz bem para o Brasil. Tá certo, muito obrigada mais uma vez, Sérgio. Planeta Campo, patrocínio. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. systems Joe juponialu, com eficiência e sustentabilidade. E o próprio paciente tem pra fazer triathlete. Obrigado.